Olá pessoal, hoje é uma passarinhada diferente, hoje é um dia muito especial para os observadores de pássaros, é o Big Day, dia 11 do 5. Quer saber os lugares que a gente visitou, o que quer dizer o Big Day e as espécies que a gente encontrou? Ah, e quem participou comigo? Então, bora lá! Fala, amigos animais nacionais! André falando. Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês o lugar que a gente foi logo de manhãzinha. Antes de só nascer, eu falo a gente, porque fomos o Alexandre e eu. O Alexandre é ornitólogo do COABES, o Clube de Observadores de Águas de Sorocaba. Aí, conforme a gente for andando, eu vou contando para vocês o que é esse desafio do Big Day. Logo na chegada, a gente encontrou essa fêmea de gavião caramugeiro. Nunca a vi por aqui, pelo jeito agora é residente. Olha aí, comendo um caramugeiro. Bom, aqui a gente achou 32 espécies. Algumas delas são essas aqui. Vamos lá, o gavião caramugeiro. Esse monte de galinha d'água. Eu nunca tinha visto elas assim no pasto, né? Eu sempre as vi perto da água, né? Na verdade, elas estão a uns 20 metros do laguinho, né? E não sei o que estão fazendo aí. Talvez tenha um banquete aí, sei lá. Agora, esse aqui é muito legal. Esse é o mergulhão caçador. Olha lá, ele mergulha e vai atrás dos peixinhos que ele consome. Olha que imagens legais que nós fizemos dele. E também fizemos imagens mais legais ainda no outro lago, que é um pouco mais limpo dessas plantas aquáticas aí, né? Desses alfaces d'água. O outro lago fica aqui, bem do lado desse. E lá você vai ver também o mergulhão pequeno. Convive de boa com o mergulhão caçador. A outra espécie que a gente achou aqui, foi essas amarrecas aí. Essas são as ananaís. Presentes aí em quase todos os lagos aqui de Sorocaba. Olha aí o outro lago. Olha o mergulhão caçador aí. Eu não sei muito bem o que aconteceu aqui nessa imagem. Preste atenção. Há um agito na frente dele, na água. E aí ele se assusta. Olha, vou colocar de novo pra vocês. Aí ele se manda. Acelera e vai correndo pro outro lado. Olha. Bom, esse é o jacanã. Andando com as suas patas gigantescas em cima das plantas aquáticas e tirando seu alimento. Olha aí. Olha aí o mergulhão pequeno. Dessa vez eu percebi como é pequeno. Olha, é um pouquinho maior do que um filhote de galinha d'água, viu? É uma bolinha de pena. Enquanto vocês apreciam aí as imagens do mergulhão pequeno, vou contar pra vocês como é feito o levantamento das espécies. A gente faz ouvindo e observando. Pra um ouvido atento, como o do Alexandre, que é especialista em aves, fica fácil identificar que cada pássaro tem um tom e um canto específico. Então aí ele consegue diferenciar de outros e também fazer observação visual também. Como nós estamos fazendo aqui da marreca Nanaí. Dessa vez no outro lago. Só nesse pedaço, nesse curto período de tempo, conseguimos identificar 32 espécies. Bom, depois do lago da GM, o Alexandre foi para os afazeres dele e eu fui para o lago do Vitória. Dá uma passadinha lá, eu tinha que ir para o trabalho, né? Chegando lá, olha só as espécies que eu encontrei. Aqui, encontrei de novo os ananaís. Fora eles, mais dois tipos de marrecas. Então, aqui é um lugar bem legal. Eu achei algumas espécies que lá eu não tinha encontrado. E vamos que vamos. Olha aí os quero-queros. O biguatinga se secando aí, como sempre, né? Depois de pescar. Muito comuns aqui nesse lago, encontrei um bando de irerês e marrecas caboclas. Olha como convivem bem. Junto com o Jassanãs, adulto e filhote. Mais uma marrecas caboclas aí, em close, para vocês. Olha que bicho bonito. Se está gostando do conteúdo, não deixe de dar seu like. Assim, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Assim você ajuda a gente a mostrar os animais de Sorocaba para todo o Brasil. Essa é uma fêmea de Martim Pescador Pequeno. Olha aí, mais uma fêmea. Só que dessa vez, uma fêmea de Freirinha. Olha, outro visitante bem frequente daqui, ou melhor, morador do lago, é o Curutiê. A sua vocalização é inconfundível. Encontrei também essas fêmeas de Garibaldi. Bom, agora eu vou falar para vocês o que quer dizer o Big Day. O Big Day é como se fosse uma gincana, onde os observadores de aves, não só do Brasil, de todo o mundo, registram as aves que eles encontram nas 24 horas desse dia, 11 de 5. E aí, eles colocam uma lista dentro da plataforma do eBird. Você faz o cadastro no eBird, coloca a sua lista e registra. Essa gincana, ela é organizada pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell, em Nova York. Depois eu vou contar para vocês em que classificação ficou o Brasil no Big Day desse ano. Logo que cheguei na loja, abri a janela e já fiz essas imagens aqui do fim-fim. O macho e também a fêmea. Pois os osso, todo dia, na árvore, no meio da avenida. Uma avenida movimentada aqui de Sorocaba. Eles vêm atrás dessa frutinha, que é a árvore de passarinho. Também encontrei o sanhaço cinzento, o sabiá do campo, o vardal e muitos outros passarinhos que eu escuto todo dia aqui na loja. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar alguns links para vocês. Dentre eles, o link do Grupo Animal. Clique lá no WhatsApp da Mariana e converse com ela. Ela vai te explicar certinho como funciona para você ajudar as pessoas que resgatam os cachorros de rua aqui em Sorocaba. Também tem o link da nossa loja, o Pet Shop Stop Cão. E também tem o link de compras de alguns produtos que a gente confia. Clique lá, faça sua compra e ajude o nosso canal. Depois do expediente, fomos ao Parque da Paz e encontramos esse Bentivy. Já eram umas quatro, quase cinco da tarde. Encontramos também essa cambacica. As chocas da mata que vivem aqui, mas não conseguimos fazer imagem. No entanto, conseguimos fazer essa imagem linda do Jacu Guaçu. Havia um três lá. Esse é um macho, dá para ver pela íris vermelha. No final, minha lista não deve ter dado 40 nomes. Quanto ao Alexandre, ele conseguiu 100 nomes. Foi o recorde dele. Fique agora com o ranking internacional. Pessoal, agora vamos para o resultado. Olha só, o Brasil teve 1.067 participantes contra 860 do ano passado. Na classificação de espécies, nós tivemos 1.205 espécies contra 1.199 do ano passado. Quer dizer, conseguimos bater dois recordes esse ano. Porém, os campeões foram Colômbia e Peru, em números de espécies. Campeão mundial, primeiro e segundo lugar. O Brasil ficou em terceiro lugar como no ano passado. Nós ficamos melhor do que o ano passado no número de participantes. No ano passado, nós estávamos em nono lugar. E esse ano, nós conseguimos o oitavo lugar. É só isso, os observadores de pássaros do Brasil estão de parabéns. Esse foi um vídeo mostrando o meu primeiro Big Day. E você está no canal Animais Racionais. Tchau, pessoal!